Bíblia na mão, no coração, pés na missão, gente boa. Vamos fazer gestos de reconciliação na quaresma. Vamos cuidando dos pobres, vamos defender os direitos humanos, vamos praticar a justiça, vamos pedir perdão a quem nós ofendemos e fazermos esta correção fraterna, ajudar os outros a serem melhores. A gente vai fazendo também uma revisão de nossa vida, que chamamos de exame de consciência. Vamos aceitando a nossa cruz, o nosso sofrimento e a quaresma vai ser muito profunda. E vamos abraçar a cruz de cada dia. Agora, com a penitência, nós vamos reparando nossos pecados e os pecados dos outros. Pela penitência, olha que bonito, corrigimos nossos vícios. Nos tornamos mais humanos e podemos ser mais solidários. A penitência purifica o coração, melhora a nossa comunicação com os outros e nos faz mais compassivos e misericordiosos. A penitência eleva nossos sentimentos, cumula-nos de grandes alegrias. Então você percebeu que penitência não é tristeza, penitência não é peso, penitência é melhorar nossa vida. Penitência é um grande remédio, penitência é um novo caminho para exatamente acontecer esta alegria interior, acontecer o nosso seguimento de Jesus e é assim que então a quaresma é uma grande catequese. A quaresma é um tempo muito oportuno para hoje a gente poder mudar um pouquinho. Se não, vai acontecendo assim, a gente fala quaresma, quaresma, quaresma e nada acontece. Vai falando Páscoa, Páscoa, Páscoa e nada acontece, não. As coisas têm que repercutir em nós, são mensagens para o nosso bem e quando a gente melhora, melhora a humanidade, melhora o mundo. Então a quaresma, ela faz um bem imenso para a humanidade, exatamente porque seguindo a Jesus, nós vamos ser bem mais humanos, bem mais positivos, bem mais respeitosos, bem mais fraternos e aí estamos já na campanha da fraternidade, fraternidade e fome e vamos então, irmãos e irmãs, percebendo que durante a quaresma a gente deve caminhar no Calvário com Jesus. A nossa quaresma, ela é marcada também pela Via Sacra, mas principalmente a gente meditar melhor os Evangelhos da Paixão de Jesus. Dizem os entendidos dos santos que a gente somente lendo os Evangelhos da Paixão já chega para a nossa salvação e já chega para a melhora do mundo. Tanta profundidade tem ali, por quê? Porque na Paixão de Jesus está o amor excessivo, o amor exagerado de Deus por nós e a maioria da humanidade vira as costas por tanto amor. São Francisco chorava porque dizia assim, o amor não é amado, o amor é desrespeitado e esse valor do sangue de Jesus se torna inútil e Jesus suou sangue quando viu que para muitas pessoas o sangue dele seria inútil. Vamos viver a quaresma e dar grande alegria a Jesus e a toda a humanidade. E fique com Deus!